Agora é a hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Oi, Dondriotti, o Grêmio precisa, naquela conta básica que a gente fala, pode ser menos, naquela conta básica o Grêmio precisaria mais 35 pontos para sair dessa zona aí da confusão e não ser rebaixado de divisão. São 72 pontos possíveis até o momento. Isso, a grossíssimo modo, seriam mais 11 vitórias. 11 vitórias, 2 empates. Em 24 jogos, isso é muita coisa. É muita coisa. Cesar, eu vou te dizer que é metade dos pontos. Eu não acho muita coisa. Hoje é uma campanha de sexto colocado. Eu acho que é muita coisa para nós. Exato. Para nós. Para nós é horrível. Dentro desse contexto aí, eu quero que tu traga a fala que tu teve hoje pela manhã. Com o pessoal da direção que falou sobre, é título da nossa live, falou sobre o que vai acontecer a partir de agora. Edu. Cara, a questão é que vai ser o Grêmio treinar hoje de tarde, vai ter uma reunião com os envolvidos. Me foi passado que... Amanhã foi de folga, né? Isso, amanhã foi de folga o treino de tarde, que vão conversar com os envolvidos. Eles vão ouvir a versão dos envolvidos, que até agora só se sabe a versão das redes sociais. Isso foi o que me foi passado, um alto dirigente do Grêmio. E as consequências serão tratadas internamente. Nada vai ser esplanado, nada vai ser tudo dentro do Grêmio mesmo. Isso que foi me passado. Eles nunca sabem de nada, né? Que dirigente é esse que não sabe, cara? Que dirigente é esse que não sabe o que está acontecendo? Como assim? Sério, como assim? Não existe isso, cara. Uma pessoa, um dirigente do alto escalão do clube do tamanho do Grêmio. Do clube do tamanho do Grêmio. Passar essa informação me preocupa? Só a rede social... Caramba, não pode ser que estão brincando comigo. Como que o dirigente não sabe o que está acontecendo dentro do clube, cara? Está errado isso aí, gente. Pelo amor de Deus. Como não sabe? É que Mário... Claro que sabe. Isso aí é discursinho de passar pano, velho. Claro que sabe. É que também tem a questão de rede social, né? Quando se fala de rede social, parece que principalmente o alto escalão dos dirigentes do Grêmio tem uma aversão, essa palavra rede social. Até porque a gente sabe que na internet, nas redes, tem sim muito fake. Tem sim muita gente que só quer saber de confusão, só quer levantar a lebre que não existe, né? Tem sim essa parcela. Mas também tem uma parcela muito grande, muito grande, de pessoas que fazem um trabalho sério, de pessoas que têm uma opinião séria e que querem ajudar o clube. Parece que, de certa forma, tanto na figura do presidente Romildo quanto os outros dirigentes, meio que negligenciam essa parcela da rede social e da internet que querem fazer um trabalho sério e que querem ajudar, né? Tipo nós, né? Tipo nós. Exatamente. Tipo nós. Modéstia à parte, a Pachola existe desde 2015, cara. Claro, a gente acabou surfando uma onda maravilhosa depois ali em 2016. Mas aqui agora é um momento de crítica, que agora eu não tenho como passar pano. Não tem, não tem. Tu vem de 2016 num pentacampeonato depois desses 15 anos. 17, tu vem numa Libertadores. 18, tu começa o ano numa recop e parece que até final do ano ia acontecer algo muito maior e, enfim, aconteceu o que aconteceu no jogo do River. Pô, é até compreensível tu passar um pano porque as coisas estão andando. É compreensível. Agora, não tem como, cara. Não tem como eu escutar da informação aqui do Eduardo Andriotti, que o dirigente fala que a rede social é a informação que eles estão tendo da rede social, que eles não sabem o que tá acontecendo. Ah, velho, só um pouquinho. Pega tua mochilinha aí, o dirigente sei lá quem é que falou com o Eduardo Andriotti. Pega a mochilinha e sai do Grêmio, cara. Não, não pode. Não pode o dirigente não saber o que tá acontecendo. Não tem como. Comentário da Melissa Dias de Oliveira. Sabem sim, só que não querem admitir. Mas é claro que sabem, prof. Lógico. Há tempos estou notando o desrespeito da diretoria com o torcedor. Sou torcedora do interior. Minha proximidade com o time é pela rede social. Cara, assim ó, assim como tem a Pachola, existe outra rapaziada que faz também trabalhos e trabalhos bons, tá? E a gente acaba sendo a ponte de acesso pra essa galera que mora a 200, 300, mil, 10 mil quilômetros da arena. A gente acaba ajudando o clube nisso. Porque o nosso trabalho também é ajudar o clube nesse sentido. De aproximar quem tá longe da arena que não tem condições até de ir num jogo. A gente tenta fazer isso. Nossas jornadas a gente tenta fazer isso. A gente tenta estar próximo deles. Porque os caras não conseguem estar na arena, independente de pandemia. E aí a gente tem que ouvir alguns comentários, né? Porque a rede social não dá... A gente não dá ouvidos à rede social. Assim como o campo tá gritando pra vocês que tem muita coisa errada, a rede social também tá gritando. Tem fake news? Cara, tem. Só que se tu filtrar, tu vai pegar coisa boa. Filtra. Não dá pra dar ouvidos e olhos pra tudo que se tem na internet. Eu concordo. Mas se filtrar, tu vai ver que tem gente séria que tá fazendo trabalho sério. E a Pachola é uma delas. Aí eu vou ter que trazer a brasa pro nosso assado. Pô, cara. A gente trabalha quase que 7 por 7 aqui. É 12, 13. Dia de jogo às 9 da manhã. Cara, dia de jogo às 9 e meia da noite. A gente sai daqui 12 e meia da manhã. A gente tá fazendo trabalho sério. Então tem que respeitar também, né? Isso que tu acabou de ver foi um corte do nosso programa Redação Pachola que vai ao ar de segunda a sexta, da 1 e meia, até as 2 e meia da tarde. Se tu gostou, te inscreve no canal. E se tu não gostou, te inscreve no canal também.